E o presidente Jair Bolsonaro assina hoje a portaria que modifica as regras para a realização da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. A solenidade será daqui a pouco, às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto. Com as mudanças, a comprovação de vida vai passar a ser feita por meio de cruzamento de dados do sistema do governo. O evento contará com a presença de ministros e outras autoridades e será transmitido ao vivo aqui pela TV Brasil.